O Edson Funk Cachorro putão que as novinha enlouquece Cachorro putão que as novinha enlouquece Se apaixonou pelo DJ e nunca mais o esquece Se apaixonou pelo DJ e nunca mais o esquece Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinha e ela só me querendo Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinha e ela só me querendo Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinha e ela só me querendo Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinhas, elas só me tiram Cachorro putão que as novinhas enlouquecem Cachorro putão que as novinhas enlouquecem Se apaixonou pelo DJ e nunca mais o esquece Se apaixonou pelo DJ e nunca mais o esquece Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinhas, elas só me querendo Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinhas, elas só me querendo Vai vendo, vai vendo Eu pegando várias novinhas, elas só me querendo Vai vendo, vai vendo, eu pegando várias novas e ela só me querendo, e ela só me querendo, só me querendo, só me querendo, só me querendo.